Vamos falar hoje sobre Perachat Vayera. Tinha um conselheiro do sultã. O conselheiro do sultã, que ele estava treinando seu filho para ser o futuro conselheiro do sultã. E em um dia, um belo dia, o pai, o conselheiro, leva o filho, já crescido, para ele ver como ter uma aula prática, realmente. Então, ele falou para o filho, o pai, o conselheiro, disse para o filho, olha, você só fica em silêncio. E ouça. Depois, você pergunta, quando a gente sair. Bom, chegou o conselheiro, e o sultã estava assim, meio cochilando, dormido. Dormido. Ele acorda, de repente, e vê o conselheiro dele aí, olha. Estava com a questão, o que você acha? É bom comer beranjela, é bom ou não é bom? E o conselheiro, que ele entendeu das palavras do sultã, que realmente ele queria beranjela. Então, diz, beranjela é muito boa. Beranjela são pessoas muito saudáveis. Quem consome beranjela, pode comer ela de várias formas. Pode comer beranjela recheada, beranjela frita, beranjela no forno, beranjela assim, beranjela com queijo, lasanha, beranjela, etc. E assim foi citando, e tem vitamina C, e tem isso, e tem aquilo, papapá, papapá. Ah, é bom beranjela, tá bom? É bom que você me diz. Bom, e ele dorme de novo, o sultã. Não passa alguns minutos, ele acorda de novo. Mas eu estava achando e pensando que beranjela não é tão bom. E, diz o conselheiro, realmente, pensando bem, beranjela é uma comida muito do povo. Não é uma coisa real. As pessoas importantes, não comem beranjela, olha, a aparência da beranjela também suja a mão quando você pega. Não serve a beranjela. É, eu estou achando como você diz, meu caro conselheiro, é bom que eu tenha um conselheiro tão importante assim como você. Bom, quando eles saem, o filho pergunta para o pai, pai, me fala uma coisa, é bom beranjela ou não é bom beranjela? Fala para ele, olha, meu filho, você hoje teve a aula de como ser um conselheiro. Você vê o que o sultã quer e você aprova ou desaprova. E isto é o conselho. No começo ele queria beranjela, então eu não vejo a beranjela. Depois ele disse que ele não gosta da aparência da beranjela, então ele disse que não é bom a beranjela. E assim sucessivamente. Todo mundo ri. Mas, na verdade, a gente tem este problema. Ética e moral. Todo mundo fala de ética e moral. O que é ética e moral? Em princípio as pessoas pensam que ética e moral dependem do intelecto da pessoa. A pessoa que é mais intelectual. Então, ele tem mais ética, tem mais moral, tem um comportamento melhor e etc. Mas, na verdade, quando a gente vai ver na preachada esta semana, a priori, nós temos três episódios que, em princípio, não tem ligação entre eles. Mas, por outro lado, se a gente aprofundar, vocês vão ver que temos ligação. Nós temos aqui a punição da cidade de Sedonvamora, quando Deus pune Sedonvamora, porque eles tinham um comportamento totalmente erróneo, apesar de que estava tudo no código de leis, na constituição deles, mas era totalmente erróneo o comportamento de Sedonvamora, como está escrito nos próprios versículos e os hajamim no Midrash também falam. Depois, nós temos um segundo episódio, que Sará pega por Avimelech e Hashem manda doença para Avimelech, até que Avimelech percebe que realmente é esposa e vai gritar com Abraham e diz, como você fez isto para mim? E temos o terceiro episódio, que Abraham expulsa Ismael da sua casa e por assim pediu Sará e Deus concordou com ela. E, a primeira, não tem nada a ver um episódio com o outro, mas, na verdade, se a gente se aprofundar, vocês vão ver que sim tem a ver. No episódio da Avimelech, aquele segundo que eu falei, a Torá nos conta que Avimelech diz, olha você, como você fez isto? Manda eu tropeçar com o pecado desses, você disse que sua irmã, quando era realmente sua esposa, que Abraham respondeu, Abraham respondeu o seguinte, Eu vi que aqui, neste lugar, não tem temor a Deus, e se o problema, e se não tem temor a Deus, o que tem? Então, diz o Natsiv de Vológin, diz a seguinte frase, A pessoa que não tem irat chamai, não tem temor a Deus, Não pode contrariar seu instinto negativo, que, por sua vez, o instinto faz com que convença o intelecto, a inteligência, e o razão, e a vontade da pessoa. Muitas vezes, não muitas vezes, sempre, que não tem irat e loquim, então, todas as leis de ética, e moral, e comportamento, estão baseadas naquilo que a pessoa quer. Esta pessoa que quer, eles queriam a mulher, a primeira que queriam, a mulher de Abraham, a mulher que estava com Abraham. Então, diz, olha, se realmente é esposa dele, e eu não vou poder pegar, então, diz Abraham, o que vai acontecer? Vão inventar alguma coisa, alguma lei, algum código de lei, ou alguma penalidade, para me tirar aqui da jogada. De repente, ficou viúva a mulher, e pode ser pega. Quer dizer, que a pessoa, na verdade, o comportamento e a ética e moral dele, depende da vontade da pessoa. Em Sedon, Vá, Morá, também tinha ética e moral. Eles tinham um lugar muito rico, e eles não queriam pessoas de fora. Então, era proibido, não queriam imigrantes, não queriam ninguém. Nenhum ani podia dar volta pela cidade com toda a bênção que eles tinham. Inclusive, quem era e fazia, era punido por lei, por constituição. Assim era o comportamento deles. Então, também tem ética e moral, mas por quê? A ética e moral estão baseadas na base. Quando a ética e moral estão baseadas na vontade da pessoa, no que a pessoa quer, então, realmente, esses são os resultados. O que nós vemos no mundo lá fora. A gente vê, muitas vezes, que é uma coisa absurda, a priori, se você vê ela seca. Mas ela está encoberta pela lei. Está encoberta pela lei. Por quê? Porque a lei foi feita em cima da vontade da pessoa. Só quando a lei é feita por alguém que não tem vontade, por Deus, por Hashem. A Torá, que diz a lei. A Torá que marca a ética. A Torá que marca o comportamento. Aí, então, aí sim, aí sim, a pessoa pode estar com certeza que seu comportamento é ético e moral e correto. Prova disso é que, por mais que Abrahama vino, era um homem de Chesed, quando veio o Sarai e disse para Abrahama, se me manda embora esse menino aqui, porque me está estragando Yitzhak, daqui a pouco vamos falar na segunda parte sobre isto um pouco mais. Abrahama não queria, até que Hashem disse, todo o que o Sarai falou, quando ele escutou a ordem de Hashem, Então, a ética e a moral e o comportamento agora é pegar esse filho e mandá-lo embora. Mas cadê o Chesed? A ética e a moral de Abrahama vino não dependem da vontade dele, do sentimento dele. Depende unicamente do que Hashem manda. Muito importante, quando você fala e de repente vê uma pessoa, ah, tem um comportamento muito bom, mas o comportamento está baseado em quê? Nós, em Am Israel, temos um comportamento, o centro é Hashem, o centro é a Torá, a vontade da Torá, às vezes a pessoa tem que ser cruel, porque assim a Torá manda, às vezes a pessoa tem que ser piadoso, porque assim a Torá manda, às vezes a pessoa tem que ficar feliz, às vezes tem que ficar triste. O comportamento, e o comportamento de ética e moral de forma geral, depende do que a Torá manda. Passamos agora para a segunda parte. No episódio que nós temos, que a priori parece um episódio cruel, Sará diz o versículo no capítulo 21, en este caso vou ler os versículos. Vatere Sará, 21, 9. Vatere Sará, e venagá a Mitzrit, a xerriá le dá a Abraham Metzahek. E viu Sará, o filho de Hagar, a egípcia, que era a esposa de Abraham, com a esposa de Sará, que viu que estava Metzahek. Metzahek significa que ele fazia idolatria. Vaya kumuletzahek, fazia giluia raiot, no tinha um comportamento moral correto conforme a Torá. E diz Sará, no versículo 10, Vatomer le Abraham, e diz Sará para Abraham, Garex ha-amá azot vedvena. Você me manda embora esta serva com seu filho. Diz no versículo 11, Vairá, aí irá davar meot ben Abraham, aladot beno Abraham. Tinha, olhou de uma forma ruim isto, esta situação. Qual era aqui a divergência? Qual era a discussão entre Sará e Abraham? Explica, Rav Haim Sonnenfeld, que nós temos aqui duas linhas de pensamento em educação. Quando você tem um elemento que atrapalha os outros, você tem um elemento que influencia os outros negativamente. Sará estava opinando e dizia, olha, Itzhak não pode ser influenciado por Ishmael negativamente. A mesmo que pode ser que expulsando ele da casa de Abraham, Ishmael vai cair mais ainda, ou seja, o comportamento dele vai deteriorarse, mesmo assim, Sará entendia que tem que mandar embora Ishmael. Por outro lado, Abraham entendia que não, Abraham entendia que se vamos mandar embora Ishmael, então, talvez ele vai ficar pior, por um lado, e por outro lado, talvez Itzhak, com o decorrer do tempo, talvez influencie Ishmael positivamente. Esta era a discussão que tinha entre, diz o Rav Chaim Zonenfeld, entre, Sará e Abraham. E aqui vem a palavra de Hashem. Vai Yomer, diz no versículo 12, Vai Yomer Eloquim el Abraham, e disse Hashem para Abraham, Al yera be'enecha, no fique mau nos seus olhos, a la narve la mateja, sobre o joven e sua serva, sua mãe. Kola asher tomar eleja Sará, Shema be'kola. Todo o que Sará diz para você, você osa, porque ela que está falando está certo, o que ela está dizendo está certo. Diz Rav Yosef Chaim Zonenfeld, que aqui foi um psaque de Alahá, que como tem que ser a educação. E na verdade, nós falamos agora esta parte, certo, para o público feminino, as mães de Amisrael, as mães têm esse sentimento, e sabem, e percebem quando o filho está envolvido com maus elementos. E a mãe tem que estar atenta, elas têm essa antena para sentir quando o filho está bem, ou quando o filho está se envolvendo com maus elementos que provocam um comportamento diferente. Esse menino era bom, o que está acontecendo com ele? Em seguida, a mãe percebe isto. Ela tem esse tacto, ela tem esse sentimento, e ela tem que pôr isto na prática. É muito importante para você, mãe, manter essa alerta e estar com você, onde seus filhos estão passeando, com quem eles se encontram. Quem são os seus amigos? Na classe, que seu filho está, talvez tenha algum mau elemento, que está fazendo mal para seu filho. A mãe tem essa capacidade, que o pai muitas vezes não tem. O pai não tem essa capacidade. A Shem, desse intuito materno para todas vocês, justamente para utilizá-lo de forma positiva. Vamos a pegar o exemplo de Sará para estarmos alertas e assim poder criar nossos filhos da melhor forma possível. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Oisinzie ancora. Obrigado.